Oh, que lugar é esse? Quê? Minha nossa, é o que eu estou pensando? Hum, seria muito bom ganhar esse prêmio. Mamãe, papai, vejam, eu ganhei. Maravilhoso. Parece legal, mas... Ah, não! Oh, mais uma visão? Então é meu. Meu! Não tão rápido. Parem. Ah, não seja tão rude. Aqui, é só participar do jogo. Ei, me dá isso. Não é meu. Devia, então sim. Ei, onde estamos? Saudação, jogadores. Bem-vindos ao primeiro desafio. Para passar, vocês devem dançar até a linha de chegada. Que bobagem. Corram. Jogador 456. O quê? Mas eu não fiz nada. Você está eliminado. Puxa vida, ei. Fala sério. Vocês dois, estou de olho. Então dancem. Calma. Já que é para dançar, farei uma ao estilo Vandinha. Jogo besta, eu sabia. Muito bem. Agora, minha vez. Ok. Credo. Você está eliminado. Uou, uou, uou. Mas eu tentei. Por favor, não faça isso. Me dá outra chance. Que tipo de boneca eu sou? Hum, você é doce, tão doce como doces e rosas. Para você. Eu consegui, eu consegui. Ufa, oi de novo. Parabéns. Foi divertido. Oh, ela está viva. Muito bem, jogadores. Chegou a hora do próximo desafio. Outro? Eu estou bem, estou bem. Atenção, jogadores. O próximo desafio é pular na ponte de Fitro. Boa sorte. Ah, não, obrigado. Anda logo. Ei, não, eu não quero cair. Ainda estou aqui. Uau, consegui. Mas agora preciso ser mais cuidadoso. Cadê minha fofurinha? Você pode me ajudar? Bom garoto. Muito obrigado. Ah, não, ele se foi. O que foi que eu fiz? Ah, não seja tão. Mova-se. Tem mais uma linha. O que fazer? O que fazer? Este ou este? Ah, não sei para onde pular. Isso é insuportável. Mas... Ei, o que foi? Aham. Mas o que? O que está fazendo? Você vai estragar tudo. Não chore, depois te dou o outro. Mãozinha, meu bem. Pode me dar uma ajudinha? Perfeito. Agora vá. Está vendo? É fácil. De uma forma ou de outra, vou terminar. Oh, não, não, não. Isso foi trapaça. Você está eliminada. Trapaça? Está me chamando de trapaceira? Vou te mostrar quem é o trapaceiro aqui. Aiá! Oh! Bem, parabéns. Você conseguiu. Valeu, mãozinha. Aquilo foi muito bom. Hã? E agora? Bem-vindos ao próximo desafio. Esse jogo é chamado de recado de guerra. Bem, vocês sabem como funciona. Divirtam-se. Oh! Prontos? Um, dois, três, já! Me dá isso. Vou ganhar de qualquer jeito. Sim, claro. Você já está ganhando. Então é guerra, né? Muito bem. Errou! Não, ainda não. Isso é fantástico. Eu ganhei. Desista. Mãozinha, querido. Preciso de sua ajuda. Vá lá e dê uma lição nele. Hã? O que é isso? Que nojo! Pare, pare! Vai embora! Eca! O quê? Oh, não, não, não. Desta vez, não. Você será eliminada. Mãozinha, rápido! Diga adeus. Mais o quê? Mamãe, socorro! Foi por pouco. Eu ganhei. Apenas aceite. Uau! O que está acontecendo dessa vez? Atenção, jogadores. Seu novo desafio é o... Dalgona. Tentei não estragar tudo. Oh, é aquele doce, sim. Adoro doces. É tão bonito e gostoso. Eca, que nojo. Também tenho que fazer isso? Não. É trabalho para alguém mais habilidoso. Mãozinha, acho que você dá conta disso sem fazer esforço algum. Bota pra quebrar. Mas não literalmente. O tempo está passando. Vamos, Mãozinha. Oh, por que demorou tanto? Oh, obrigada, Mãozinha. Você foi perfeito. É tão delicioso. Au. Uh-oh. Não. O que foi que eu fiz? Então, o que temos aqui? Mostre-me. Agora. Posso ter um pouco de privacidade, por favor? Ainda não terminei. Então faça isso. Agora. Pronto. Está vendo? Eu tinha certeza de que você tinha quebrado. Beleza. Tudo certo. Isso. Eu consegui. Você viu? Aê. Olá. Estão vendo aquele soldado ali? Nada de trapaço aqui. Não vou tolerar. Ah, eles vão se comportar. Não é mesmo, crianças? Agora peguem os confetes. E coloquem em buraquinhos da mesma cor. Buraquinhos da mesma cor? Oh, entendi. Então, em qual deles, hein? Neste aqui? Não, também não. Certo, neste aqui. Um já está pronto. Mas ainda tem tantos. Só pode ser brincadeira. Pode fazer isso por mim? Quê? Não. Você tem que fazer sozinha. Ah! Acho que você não entendeu. Deixe-me explicar. Tá bom, tá bom. Deixe que eu faço. É isso aí. Boa menina. Minha nossa. Vou ser punida por isso. Pronto. Obrigada. Veja. Também terminei. Sim. Ótimo. Ah, claro. O desafio. Ah, este já está pronto. Este aqui? Espera. Não, não consegui resistir. Desculpe. Puxa vida. Saia daqui. Uou! Mais um? Quero meus prêmios. Bem-vindos ao próximo desafio. Desta vez, vocês precisam descobrir onde a bola está. Basta observar com atenção. Oh, ok. Acho que neste aqui. Vamos dar uma olhada. Sim. Bem na hora. Eu acho que... Chega pra lá. Eu começo. Este aqui... Muito bem. Vamos dar uma olhada. Isso. Coisas de bandinha. Minha vez. Parabéns. Hã? Oh, não. Não tão rápido. Acho que não sei mais. Puxa vida. Bandinha, por favor. Pode me ajudar. Quero dizer, como você costuma fazer. Por favorzinho. Oh, tudo bem. Deixa comigo. Estou vendo. Sim, já sei. Escolha este. Ok. Obrigado. Ei, eu sei onde está a bola. Está aqui. Vamos ver. Desculpe, garoto. Você está eliminado. Opsi. Adeus, bobão. Parabéns. Aqui está o seu prêmio. Você é a vencedora do Squid Game. Sim, sim. Obrigada. Mas é muito chato. Toma, pegue. Tenho outras coisas para fazer. O que está acontecendo? Isso é... Minha nossa. O Halloween foi há muito tempo. O que há com essa escola? Por favor. Espero que não seja o Vex. Olá, senhor diretor. Gostou da reforma que fiz na escola? Você está expulsa. Você precisa aprender boas maneiras. Previsível. A prova é amanhã. Um distúrbio na energia. Preparem-se. Estou chegando. A luna nova. Será que ela está acordada? Tudo aqui é rosa e vibrante. Eca. Repugnante. Uau! A luna nova. Bem-vindo à nossa escola. Incrível. Meus lábios me fazem parecer viva. Curto mais um visual além túmulo. Escuro e pálido. Fique quieto. Mãozinha nunca prende. Tire a máscara, eu acho. Estas são as regras da escola. Regras da escola? Só cores vivas? Sem maquiagem preta? Não vou precisar deste pedaço de papel. Você é tão linda! Preto? Você deveria experimentar o rosa. Meus dedos não são tão fortes quanto os do Mãozinha. Acho que não era pra ser. Ups. Não se preocupe. Eu tenho outro. O quê? Não se atreva. Ficou ótimo em você. Até mais. Nada pode ser pior. Não vou deixar assim. Ei! Por favor, seja minha namorada para sempre. Não, não vou vacilar. Pegue elas, Mãozinha. Quer dizer, ele é diferente. Tão carinhoso e, sabe, depois do match, acho que deve rolar. Enfim, tchau, meninas. Ah! 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 Bom trabalho, Mãozinha. Eu sou a xerife da moda hoje. E você está em apuros. Você está presa, Monday. Ah, não. Há os gemas. Você tem que seguir nosso código de vestimenta. É melhor pensar duas vezes antes de fazer algo comigo. Vou te mostrar como fazer. Hora da massagem. Vamos colocar um sorriso nesse rosto. Sempre funciona. Tenho certeza que sim. Agora, a hora da maquiagem. Vai combinar com sua personalidade linda e colorida. Nem me fale. Feito. Agora, um pouco de volume. Oh, tenha piedade. Não, 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 não. Você ficou linda. Ah! 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 Uh! Novos ares estão soprando. Veja. Você está uma gracinha. Maquiagem preta não é permitida nessa escola. Assim, muito melhor. Essa é a sua cor, garota. Arrasa, rainha. E agora, vamos escolher a roupa. Vamos, acabe comigo. Chegou a hora da magia. Magicamente nojento. E o toque final. Pare. Oh! Já chega. Oh! Te vejo na cafeteria. Hã? Ah! Ah! Você tem esse meu opção? Sim! Não dá mais. Obrigada. Ei, mandei. Bon apetite. Reca. Prefiro passar spon. Mas, 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 sua comida. Isso é tortura e não é do tipo bom. Bora. Opa, foi mal. Agora vou comer comida de verdade. Escolhei da dedo pelo meu tio. Tudo orgânico. Ah! 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 Ei! Ups! Como um tubo da minha. Ah! 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 Um concurso de dança. Você vai? Ah! Claro. Ah! Legal! Te vejo lá. Está na hora da prova. Dia de prova! Coloque todos os seus telefones e anotações aqui. Certo! Ei, mandei! Boa sorte na prova! Não preciso de sorte. Até agora, tudo bem. Então, seu telefone, mocinha. Não gosto de tecnologias. Cola pra prova, nem pense! Estudantes! Ok, estamos prontos para começar. Você sabe o que fazer, mãozinha? Deixe sua mestra orgulhosa. Ela tá colando. Ela não perde por esperar. Sim, sim, querida. Já estou indo. Ei, pessoal, fiquem em silêncio. Eu volto em cinco minutos. Já sei o que fazer. Hora da pegadinha, baby. Tem um presente pra você. Rosas frescas? Não colhe na prova! Uau! Mãozinha, você tem uma nova namorada. Ah, esse cara não é nada mal. Já cansei disso. Não se preocupe, mãozinha. Você ainda é um charme. Como isso é possível? Professor? Amanda está colando. Vem aqui, senhor. Você está de castigo. Vou pensar por quanto tempo. Quero uma mão aqui. Aqui vai. Você está livre, mãozinha. Hum, eu sou um gênio. Cansei dessa garota. Ela está sempre aprontando e fazendo coisas estranhas e eu fico tipo... Acho que ela não pertence a esse lugar. Você acha que pode me enganar? Vamos ver como você vai se sair no concurso de dança. Aposto que vai perder. Eu vou vencer. E sem trapaças. Pronta pro confronto final? Sempre. Você não pode ir pro concurso assim. Vamos dar um jeito. Não, não quero. Mas você não pode dançar assim. Talvez eu não vá dançar. O que você vai fazer, então? Vou ler mentes. Não, você não pode fazer isso. Sim, eu posso. Não pode ser. Pense num número. Sete. Sete. Não pode funcionar com as cores. Roxa. Não acredito no que está acontecendo. Mas está, sabe? Ah! Ah! Eu sei. Já podem me dar o troféu. E agora a nossa próxima competidora. Mandei! A próxima é a Britney. Não sei se consigo vencer. Ela arrasou. Sei. Em frente, garota. Yeah! Ah! Ok. E a vencedora é... Mandei! Obrigada! Isso não é justo! Acho que você precisa mais disso do que eu. Hã? Eu sabia que você era uma pessoa gentil. Deveria te oferecer como comida para o meu povo. Bom dia, Barbie. Hoje é nosso aniversário de casamento com o Ken. Levante-se, dorminhoca. Vamos escolher minha roupa. Usei esse vestido em nosso primeiro encontro. Espero que o Ken se lembre disso. Fantástico! Tô pronta! Você é muito engraçada. Obrigada, querido. O quê? Quem é essa esquisita? Estou te deixando, Ken. Não venha atrás de mim. Você ouviu alguma coisa? Como ele pode fazer isso? Eu nunca vou perdoá-lo. Ei! Não era eu. Eu sou só um boneco. Você vai ver só. Pare. E o que você vai fazer? Por que uma caixa de caixão? Eu não sou um vampiro. Não! Adeus, meu amor. Meu coração está partido. Por que todos os homens são traidores? Mas o quê? Essa caixa está se mexendo? Ai, meu Deus. O que é de errado com o boneco Ken? Esqueleto! Ei, cuidado, loirinha. O quê? Ai, meu Deus. Quem é você? Você me chamou? Ah, talvez você possa me ajudar. Preciso me parecer com a Vandinha. Deixa eu pensar. Muito bem. Podemos fazer isso facilmente. Tcharam! Dá uma olhada, querida. De acordo com o meu plano de transformação, você vai se tornar a melhor Vandinha de todos os tempos. Muito bom, concordo. Mas primeiro... Você precisa de tranças pretas. Não quero mudar a cor do meu cabelo. Vamos dar uma olhada ao redor. Já sei! Uma super tinta preta. Traga um spray de cabelo preto, por favor. Ok, senhora assustadora. O que temos aqui? Ei, nada de preto. Que nojo. Continue procurando. Preciso regar as flores. Ups! Era minha cabeça, na verdade. Puxa, desculpe, querida. Ai, meu Deus. O que tem de errado com o meu cabelo? Eu gosto dele. Incrível, garota. Vamos fazer tranças. Uma cobra peluda rasteja ao redor da árvore desgranhada. E pronto! Minhas tranças parecem tão modernas. O que você acha? Cadê a receita do bolo? Olá! Oh, desculpe, querida. Fantástico! Vamos continuar. As tranças estão prontas. Vamos se transformar em uma pele pálida em seguida. Puxa vida, meu rosto não tá preparado pra isso. Mas eu deveria trazer meu quente de volta. Primeiro, precisamos preparar uma base limpa. Algumas gotas de removedor de maquiagem podem resolver. Magia simples. São necessários mais chumaços de algodão do que eu pensava. Esse livro de culinária é tão empolgante. Ai, meus ossos! Acho que já terminei. Ei, eu tô um monstro! Relaxe, querida. Basta adicionar um pouco de farinha. Obrigada. Preciso de muita farinha. Muito bem, é hora de colocar o pó. Olá, Branca de Neve! Atchim! Uou, tô deslumbrante! Muito bem, gracinha. A pele clara está aprovada. Agora a maquiagem preta adiante. Sem problemas, fada assustadora. Minha nossa! Meus utensílios de maquiagem são todos cor de rosa! Nada de preto? Espere um pouco. É minha paleta brilhante. Acho que vai ser útil. Tenho certeza, querida? Não tem cores pretas. O quê? Ah, não! Por que eu sou tão nerd? Ah, sem preto? Não se preocupe, eu tenho uma ideia. Vamos mudar o tempo. Mudança para 100 anos atrás. O que está acontecendo? Me sinto como em um filme antigo. Minhas ferramentas de beleza agora são pretas. Inacreditável! Nós temos tudo! Excelente! Vamos voltar no tempo. Legal! Tudo colorido de novo. Você pode fazer sozinha agora, não? Ah, claro. E vou tirar um cochilo por um tempo. Obrigada pela ajuda. Posso fazer a maquiagem sozinha. Vamos começar com os lábios pretos. Agora vamos considerar as sombras pretas. E pintar meus olhos com uma cor esfumaçada. Hora de acordar! Ainda não terminou? Barbie? Barbie, está precisando de ajuda. Barbie, você está bem? Estou bonita agora? Mas o quê? Não se preocupe, é um sonho ruim. Gostou da minha maquiagem? Muito bem, querida. Muito bem. Vamos continuar. Agora você precisa de unhas pretas. Não pode ser! O Ken fez tiktok com ela! Que nojo! O que houve? Você está pronta? O que você está fazendo aqui? Você vai se sair bem aqui. Aqui está uma receita de esmalte para unha. Ei, eu não sou uma fabricante de poções. Tudo bem, posso tentar. Vamos pegar uma rosa negra primeiro. Eca, essas aranhas feias! Qual é? Vamos! Que nojo! Como essa pena pode crescer na minha cabeça? Em seguida, vamos adicionar glitter preto. Ótimo! Quase pronto! Eu preciso do quê? Pegue alguns de meus olhos velhos, Barbie. Uou, obrigada! Venham aqui, amiguinhos! Tudo bem, o que mais? Puxa! Fleuma de esqueleto? Acho que já sei onde conseguir. Ei, preciso da sua ajuda. Que coisa! Fique paradinha, senhora bruxa! Oh, meu Deus! Eca! Espero que não seja o seu café da manhã. Muito bom! Todos os ingredientes foram coletados. Ferva, ferva minha poção de beleza! Uou! Vamos testar! Uh-oh! Ei, não coma meus dedos! Que caldeira, um faminto! Veja minhas novas unhas pretas! Esse esmalte é incrível! Ei, quem acendeu a luz? Perdão! Estamos quase terminando! O problema das unhas foi resolvido. Hora de escolher as roupas da bandinha! Ups! Cuidado com a tempestade de vestidos! Ratos! Todas as minhas roupas são cor de rosa! Puxa vida! Preciso de uma roupa preta. Ei! Eu não sou uma lata de lixo! Confie em mim, querida! Peguei minha câmera mágica pra isso. Uma câmera? Como pode me ajudar? Vê se melhor, querida! Ah, é que tola eu! Ninguém pode se esconder das minhas lentes de espionagem. Diga uma vez! Pronto! Esse pôster agora é preto! Mas o quê? Realmente mudou a cor! Uau! Tire fotos de mim! Muito bem! Pose! Eu era a melhor em uma escola de modelos! Que legal! Meu vestido é tão preto! Deixa eu ver! É incrível! Eu me pareço com ela? Com certeza, querida! Ei! Vamos fazer uma última coisa! Fizemos roupas pretas pra você! Agora precisamos trabalhar pra zerar as emoções! Vamos agitar esse cômodo sem graça! Aumente o volume e dança comigo! Oh não! Salve meus ouvidos! Não! Isso está errado! Como você pode ouvir uma música tão alta? Vamos resolver isso! Qual é o problema? Oh! Essas são as minhas fotos! Uau! Que fofo! Ah! Meus ossos! Muito emotivo! Pare de sorrir a partir de agora! Ligue o clima sombrio! Entendeu? Ah! Mamães! Veja isso! Sinto algo sorrateiro aqui! Tão hilário! Veja esse gatinho fofo! O quê? Ei garota! Apenas seja apática! Tente de novo! Tudo bem! Tentando ser apática! Eu posso fazer isso! Eu posso fazer isso! Será que eu estou indiferente o suficiente? Caramba! O que é isso? Ah! Meus dedos nos pés! Desligue suas emoções, Barbie! Seja forte! Esconda sua dor em seu interior! Fique até o fim! Você conseguiu? Sim! Oh! Tanto faz! Não tão rápido! O que mais? Você se esqueceu de um detalhe crucial! Uma mão amiga? Como eu posso conseguir? Não consigo pensar quando fico com fome! Espere! Tive uma ideia! Posso criar minha própria mãozinha! Isso vai ser fácil! O que é isso? Pronto! O que acha? Posso até colocar meu celular aqui! Tá falando sério! Puxa vida! Pegue! Que nojo! O que é isso? O meu é melhor! Você é insuportável! Você ouviu isso? O que é de errado com esse balde? O que eu fiz? Tô vendo algo ali! Ai meu Deus! É uma mão viva! Santo coelhinho! O que isso tá fazendo? Ele quer dizer oi! Uau! Olá amiguinho! Agora apareça uma vandinha! Você tá pronta! Pode ir! Obrigada! Boa sorte! Sua maquiagem tá quase pronta! Oi Ken! Ótimo! Quem é essa? Onde? Santo Armani! Tô aqui! Saia comigo! Barbie! É você? Agora me pareço com sua adorável vandinha! Ela é minha irmã! O que? Vamos para outro lugar! E quanto a mim! Tô sozinha de novo! Que dia esquisito!